Que maneiro irmão, brinca com ele não vai não Para de briga, empresta então Filhos eu te ensinei, egoísta não ser não Anda Julinha, entrega, não devolvo não Espera pra ver, fica brincando com ele Bonequinho, bonequinho, tira ele da frente e já vai o carrinho Bonequinho, bonequinho, esse é diferente e empresta é pra mim O carrinho, o carrinho, brincar junto gente eu topo o pedrinho O carrinho, o carrinho, é muito potente andar rapidinho Stare... Arran. Amém! B Fighter! B памят cardio Dám bom Vocês dizem Para tentear Saia Bám Legenda Adriana Zanotto